A versão, assim como o juiz que negou o habeas corpus ao modelo, na decisão ele alega que pela quantidade de cocaína apreendida, Laís não pode ser enquadrada como usuária e vai responder por tráfico internacional. Só nos últimos oito meses, Laís viajou pelo menos cinco vezes para o exterior. Ah, se eu viajo também. Quatrocentos mil seguidores. Quatrocentos mil? A defesa de Peterson não foi localizada. O advogado de Laís não quis comentar a prisão. Para a polícia, ela negou que soubesse... Modelo, famosa e influenciadora digital é presa com drogas no aeroporto. O delegado fala a respeito do Estado. Então, tudo indica que não se tratava de música criativa tanto pelo quanto está...